DIVIRTA-SE Aia novinha, esse é o ritmo dos mega, tá? Barulhando toda a Santa Catarina, vem! Barulhando toda a Santa Catarina, vem pra cá, só pra sentar pra ladrão Senta pra top de down, vem, senta pra top de down, vem, senta pra top de down Você tá sentando, você tá sentando, você tá sentando no DJ Douglas Quer sentar pra bandidão piranha, você passa mal Se sentar pra bandidão piranha, você passa mal Ritmo dos mega, inscreva-se e beixe o like Pega DJ NK da Serra, porra Toma, toma, aquecendo Toma, aquecendo Toma, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é muito gata, totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malar Tchau, tchau. Ritmo dos Mega Inscreva-se e deixe o like Eu vou precisar de uma cela Eu só vou deixar uma atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já golei mais um anel Sim, a minha distração Mas eu não vou voando a nossa mão Não, 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 não Eu não conheço esse copo, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir